Prepare-se. E hoje vamos lhe dizer quando e como se preparar. Jesus está voltando. O que significa que vocês precisam se preparar. E se você não se preparar agora, não imagine que vai se preparar durante a crise. Não, você vai desistir. Vai ser muito difícil. Se você não exercitar seus músculos espirituais, você não vai conseguir. Então você precisa se preparar agora. E como você se prepara? Vamos falar hoje. Todos têm algo em comum. Número 1, urgência, nos dando a mensagem de que não podemos procrastinar. Se ele vier como um ladrão, você não quer ser pego de surpresa. Se você é um bom filho de Deus, quer estar preparado. Não é que Deus não queira que você esteja preparado. Sim, ele quer. Mas você também deve querer estar pronto. E número 2, todos têm uma palavra-chave. Todos os que estão relacionados à segunda vinda, todas as histórias, todos os versículos da Bíblia têm... Vigiar, 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 vigiar. Não durma, vigie. Bem, vamos falar sobre o que significa estar pronto hoje. E o que significa vigiar. Vamos esclarecer isso. E Mateus diz para vigiar. E Marcos diz para vigiar. E João diz para vigiar. E Lucas diz para vigiar. E Paulo diz para vigiar. E Pedro diz para vigiar. Jesus diz para vigiar. Eu acho que devemos vigiar. Eu realmente acho. Então, na verdade Jesus vai mais longe e diz. Você sabe como perceber. Quando a primavera está chegando porque você olha para as árvores e vê as folhas e vê as flores. Mas não é estranho que você não saiba. Como observar os sinais. Você deve saber como observar. E eu lhe digo algo muito triste. No início, nos anos 1800. Quando a igreja foi organizada. Tudo o que eles falavam. Foi a segunda vinda. Eles falavam sobre a segunda vinda. Pregavam a segunda vinda. Eram entusiasmados e apaixonados pela segunda vinda. E diziam que Jesus está voltando. E agora, quando. Finalmente os sinais acontecem. E as profecias se cumprem. E sim, ele está voltando. A igreja se cansou. E a igreja não fala mais sobre a segunda vinda. E a igreja adormeceu. Como a Bíblia diz sobre as dez virgens. Você me acompanha? Não é. Triste. Na verdade, deixe-me te contar algo muito triste. A Bíblia diz. Pedro diz que muitos dirão. Onde está a sua vinda? Porque sempre dizem que ele está vindo e não acontece. E sempre dizem. Quando vocês virem guerras e isso e aquilo. Bem, tudo continua igual. Você se lembra do versículo da Bíblia? Sabe a quem esse versículo se refere? Bem, eu te digo. Diz que logo que ele começar, haverá muitos entre. Vocês. Para quem Pedro está falando quando diz. Entre vocês. Para pagãos. Ou para o povo de Deus. Olá. Não sei se você me ouviu. Quer que eu diga em romeno? Basicamente, deixe-me traduzir para você. A igreja. Se cansa tanto de pregar a segunda vinda e esperar. E parece que ele não vem. Que eventualmente a igreja, enquanto diz. Ó, somos adventistas. Chega ao ponto de dizer. Bem, parece que ele não vem. Ou, ele pode vir, mas não agora. E a igreja para de estar animada. E então é quando acontece como as dez virgens. Quando elas adormeceram, então ele veio. Você me acompanha? É isso que diz. Quando eles estavam dormindo, ele veio. Exatamente quando deveriam estar acordados. Sim. Muitos. Entre. Nós dirão que você não está vindo, então. Na verdade, vou te dar algo na Bíblia. Há um ciclo de sete. Não sei se você sabe o que isso significa. Deus criou sete dias na semana. Seis dias devemos trabalhar. E no sétimo dia, devemos descansar. E a terra deveria ter sido trabalhada por seis anos. E no sétimo, o que deveria ter acontecido com o jardim? Deixe isso em paz. Não plante, não arrote, não colha. Coma o que vem naturalmente para que a terra se recupere e fique saudável. Você me segue? Na Noruega, eles dividiriam o jardim em sete segmentos. E você trabalharia dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E deixaria um de fora. No ano seguinte, você trabalharia três, quatro, cinco, seis, sete, um. E deixaria dois de fora. E assim, você revezaria. De modo que cada segmento do sete descansaria um ano e teria seu sábado. Os jardins eram saudáveis. E os vegetais eram exageradamente grandes. E nós não usamos nenhum fertilizante. Nenhuma pulverização. Tudo era saudável. Você me entende? Nós não fizemos isso. E era suposto que os escravos trabalhassem por seis anos e no sétimo ano fossem libertados. O espírito de profecia. E a Bíblia fala sobre algo muito importante. Ouçam com atenção, pessoal. A terra vai trabalhar seis mil anos. E os mil anos serão no céu. E a terra vai manter seu sábado. Nós não deixamos a terra descansar. Você me entende? Você lê isso em Apocalipse. Você lê isso no espírito de profecia. Quantos de vocês se lembram disso? Do que mencionei agora? Seis mil anos aqui. Mil mil anos. A terra descansaria. E nós estaremos no céu. Bem, Ellen White fala sobre isso. E ela diz. Dois mil anos até o dilúvio. Ouça com atenção. Dois mil anos até a cruz. Algumas pessoas dizem. Dois mil anos até o nascimento. Foi para a cruz. Mas não vou parar por aí. E dois mil anos até a segunda vinda, mais ou menos. Você sabe o que isso significa? Jesus está voltando em breve, pessoal. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Esta geração não vai esperar mais cem anos. Ele está vindo na nossa vida. Nós o veremos. Depende apenas de nós. Se vamos nos alegrar ou correr. Esse é o ponto. Não é apenas que Jesus está vindo. Precisamos nos preparar, pessoal. Você quer ir para o céu? Precisamos deixar tudo de lado. Não estou dizendo para você largar seu emprego. Estou dizendo para colocar Deus como prioridade. Você me entende? Então, Jesus está vindo. A propósito. Não saia por aí dando datas. A Bíblia é bem clara sobre isso. Ninguém sabe a hora e o dia. Não saia dizendo. Oh, o pastor disse que da cruz você adiciona dois mil anos. Jesus vai voltar em dois mil e trinta. Não faça isso. Ele pode voltar em cinco anos ou em dez. Eu não sei. Mas meu ponto é. Você vê os sinais e sabe que Ele está vindo. Você me segue. Prepare-se. Se você morrer esta noite, é isso para você. Ele veio por você. Você me segue. Prepare-se. E hoje vamos lhe dizer quando e como se preparar. Prepare-se. E hoje vamos lhe dizer quando e como se preparar. O que fazer. Certo. Então, agora é a hora. Eu acredito fortemente, mais do que posso dizer com todo o meu coração, que Jesus está voltando. E isso não é uma má notícia. Perseguição. Tudo. Aprendemos sobre isso. Sabíamos sobre isso. Estamos esperando por isso que venha, para que possamos voltar para casa. Deixe vir para nós. É uma boa notícia, porque o fim deste mundo significa o começo de um novo mundo que é eterno, não é? Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que significa que vocês precisam se preparar. E se você não se preparar agora, não imagine que vai se preparar durante a crise. Não. Você vai desistir. Vai ser muito difícil. Se você não exercitar seus músculos espirituais, você não vai conseguir. Vai perder o fôlego e morrer. Ok? Espiritualmente, você não estará pronto. Então, você precisa se preparar agora. E como você se prepara? Vamos falar hoje, em resumo. Ore. 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 Você me ouviu? Ore. Não ore com orações anêmicas. Obrigado por estar comigo na noite passada. Esteja comigo hoje. Amém. Não há oração. Ellen White diz que é uma abominação. Deus desvia o olhar. Ela diz que a repetição, aspas, palavra por palavra, de memória, a repetição de formas habituais ditas, quando o coração não sente necessidade, é uma abominação. Deus vira a cabeça. Quando você ora, é a abertura do coração a Deus como a um amigo. Tenha uma. Conversa. Honesta. Com Deus. Senhor, é isso que eu sou. Eu preciso de você. Ore. Faça da oração um hábito. Faça da oração um estilo de vida. Não ore cinco minutos de manhã e dois à noite. Ore. Sem cessar. Ore o tempo todo. Ore 24 horas por dia. Sete dias por semana. Ore quando você dirige. Ore. Quando você come. Ore quando você fala. Ore quando. Ore. Espero que você me ouviu. Ore. Ok. Espero que você tenha me ouvido orar. Quando dizemos ore. A propósito, não ore de forma genérica. Ó Senhor, perdoe nossos pecados. Isso é bobagem. Você tem que ser específico. Confissão significa, Senhor, eu critiquei fulano. Perdoe-me. Você não diz, perdoe meus pecados. Você tem que ser específico sobre qual pecado. Para que ele saiba o que perdoar. Você tem que levar a sério quando se arrepende. Você nomeia o pecado. Quando você louva o Senhor, não diz, obrigado por tudo. Isso também é bobagem. Você diz, obrigado por responder a esta oração específica. Você tem que ser específico. Quando fala com sua esposa, você não diz, ou com seu marido. Ó querido, obrigado por tudo. Você tem que ser específico. Isso é oração. A propósito, quando você ora pelas pessoas, quando você ora pelos membros da sua família, quando você ora pelos seus vizinhos, não diga, Senhor, esteja com aqueles que não te conhecem. Pegue cinco nomes. Três nomes. Um nome. Dez. Se Deus colocar dez em seu coração, coloque-os em uma lista e ore por eles consistentemente todos os dias. Ore por essas cinco pessoas todos os dias. Todos os dias. Senhor, não vou te deixar em paz até que você salve essas cinco pessoas. Senhor, eu fico aqui. Você as salva. Ou se não, não vou te deixar ir. Essa é a maneira de orar por essas cinco pessoas. Você me entende? Coloque-os em uma lista. Ore por eles diariamente. Senhor, temos evangelismo em setembro. Quero que o Senhor traga essas cinco pessoas para o evangelismo. Se não, eu não irei. Eu vou com eles. Vou convidá-los. Você os amarra a mim com braçadeiras. E eles têm que ir. Eu vou para casa e os pego. Eu oro por eles, Senhor. Seja persistente, intencional e preciso. Não seja genérico e não seja anêmico. Então, Senhor, por favor, salve os perdidos e esteja com os pobres. Isso significa que você não se importa com os últimos e com os pobres. Quando você se importa, é como quando ora pelo seu filho. Quando você ora pelos seus filhos, você não diz, ó, meus filhos, amém. Você me entende? Ore como se significasse algo. Em segundo lugar, sirva, sirva. Jesus veio para servir. Jesus não veio para ser servido. E Ele chamou o seu povo para segui-lo. Basicamente, servir, servir. Isso significa o que fizemos há algumas semanas. E faremos isso novamente e novamente. Faremos disso um estilo de vida nesta igreja. Faremos disso um hábito. Faremos disso uma cultura. Sirva. Use todos os dias. Aproveite todas as oportunidades para fazer pequenas coisas. Você vai à loja e vê alguém pobre. Não é um grande problema se eles tiverem um pouco no carrinho para pagar por eles. Você diz, ei, você pode me deixar, você é alto, posso pagar por você. Você diz, qual é o ponto? Ó, é maior do que você imagina. O ponto é que você tem um vizinho, vai e deixa um pedaço de pão, deixa alguns biscoitos não saudáveis. Qual é o ponto? O ponto é maior do que você imagina. Ninguém se importa mais com ninguém. Todo mundo se importa consigo mesmo. Quando você faz isso e está disposto a ouvir e a dizer uma oração por eles, as pessoas ficam em choque. Alguém que se importa. E você faz o que Jesus fez. Você mostra que se importa mais. E você ganha a amizade deles. Então eles estão dispostos a ouvir. Você não apenas diz a eles que deve guardar o sábado. Senão você vai queimar no fogo. Você tem que amá-los e não é dizendo, ó, eu amo Jesus e amo as pessoas. Isso é balela. Você os ama quando coloca seu serviço onde está sua boca. Você me segue? Quando você também age, não apenas fala. Sirva. Eu dou um exemplo. De manhã, esta é minha oração todos os dias. Senhor, eu me coloco à disposição hoje. Se você precisar de alguém para ajudar, abra meus olhos. Eu não quero pensar apenas em mim e ser cego ao que acontece ao meu redor. Eu quero ser uma bênção. Abra meus olhos. Se alguém precisa ouvir sobre você, me faça perceber. Eu prometo que vou contar a eles. Então, por exemplo, na manhã de quarta-feira, eu fiz essa oração e depois saí. Eu tive que parar no veterinário para nossos filhotes deixarem um pouco de, desculpe, cocô. Para saber se eles precisam de aquecimento ou não. Então eu coloquei o cocô nesses recipientes. Você sorri, não é? Eu também. Coloquei o cocô nesses recipientes e depois os coloquei em lugares diferentes e isolados para não confundir o cocô do filhote número 1 com o do filhote número 2. E assim por diante. E eu estava dirigindo para o veterinário e disse. Senhor, hoje novamente ao sair de casa, estou pedindo com honestidade o mesmo pedido. Faça de mim uma bênção. Se alguém precisar que eu sirva, ficarei feliz em fazê-lo. Apenas me mostre. Dê-me uma oportunidade e eu farei. Se alguém precisar ouvir sobre você, me dê uma oportunidade. Eu farei. E eu vou ao veterinário. E há uma garota que vem. E depois o médico. E então o médico diz. Você está bem vestido. Eu disse. É culpa da minha esposa. E então ela diz. O que você faz? Eu disse. Sou pastor. Sério. Eu disse. Sim. Tem algo de errado nisso. Ela diz. Não. Mas eu tenho uma pergunta que é grande. Eu disse. Obrigado, senhor. E ela ficou séria instantaneamente. E ela diz. Você vê esta garota. A que estava lá com ela. Hoje ela me fez chorar. O que acontece com os animais de estimação quando eles morrem? Porque o animal de estimação dela, depois de 14 anos, o cachorro dela morreu. E eu disse. Bem. Eu tenho uma resposta para você. Bem. Ela disse para não responder ainda. Vamos para o outro quarto. Fomos para o outro quarto. E havia mais cinco mulheres lá. E ela disse que queria que elas ouvissem. Porque tivemos uma contradição. Tivemos uma discussão. Eu disse a elas que Deus não destrói sua criação. E elas disseram que agora eles morrem e é isso. E agora ela disse. Você é o pastor. Nos dê a resposta. Eu disse. Bem. Ouçam com atenção, pessoal. Eu disse que tenho versículos da Bíblia que mostram que, na verdade, os filhotes vão para o céu. Os filhotes, os animais de estimação. Ela disse. Sério? Eu disse. Absolutamente. Deus os ama mais do que sabemos. Deus ama a sua criação. E elas ficaram tipo. E a garota que estava chorando? Sim. Eu disse. O que? Eu disse. Você fez meu dia. E ela pulou em mim e me deu um abraço antes que eu tivesse tempo de dizer algo. Eu disse. Ok. Obrigado, mais ou menos. E então, a outra senhora, que era um pouco mais velha e estava no computador, disse. Bem, eu também tenho uma pergunta. Como você explica o arrebatamento? Quero dizer. Isso é um absurdo para um Deus que é amor. Quero dizer. Arrebatado. Enquanto ele dirige um ônibus escolar e todas as crianças da escola morrem. Esse não é meu Deus. Eu disse. Esse não é meu Deus também. Eu disse. O que você quer dizer? Isso é o que vocês ensinam, pessoal. Eu disse. Você me ouviu ensinando isso? Não. Na verdade, eu digo de onde você aprendeu isso. Ela disse. De onde? Igreja. Eu disse. Não. Do filme Deixados para Trás. E eu disse. As igrejas não aprendem mais isso da Bíblia. Eles aprendem isso com filmes porque na minha Bíblia não está lá. Na verdade, eu conversei com um pastor de uma denominação diferente. E disse a ele para me mostrar o que ele diz que será deixado para trás em um arrebatamento secreto. E eu disse que tenho um Acura RL bonito. Eu assino isso para você como um presente. E ele nunca me deu o versículo da Bíblia porque ele não está aqui. E eu disse que se você quiser, na próxima vez que eu vier aqui para a consulta, eu disse a ela que vou te dar versículos da Bíblia que mostram que quando Jesus voltar, todo o olho o verá. Não vai ser um arrebatamento secreto. Oh, ele veio na Argentina e perdeu. Então isso é uma boa notícia. E o que aconteceu com as pessoas? Por uma hora, eu dei a eles um sermão completo sobre a segunda vinda. Não tivemos uma oferta, mas eu realmente dei a eles um sermão pessoal. E eu disse a eles, escutem, eu não quero pregar aqui. Vocês pediram um... Eu respondi. Eu quero te deixar sozinho. Não quero que você pense que eu tenho um. Não, 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 não se preocupe. Nós te perguntamos. E então, no dia seguinte, eu passei novamente. Eu não tinha cocô comigo. Parei para pegar os resultados. E eu rezei a mesma oração novamente ao entrar no consultório do veterinário. Senhoras maravilhosas lá. Maravilhosas, gentis e doces. Ela diz, você veio pelos resultados. Sim. E ela diz, qual é o pensamento espiritual que você tem para nós hoje que nos ajudaria ao longo do dia? Então eu disse, pela graça de Deus, que não falei sobre o sábado ou o estado dos mortos. Ou você me segue. Eu falei sobre Deus. Quem Deus é? Eles disseram, não é maravilhoso? Ele não entendeu aquela palavra. Eu dei a eles uma palavra em grego para impressioná-los um pouco. E então eu lhes disse o que é graça. E eles ficaram tipo, uau, quando você vem de novo? Eu disse, bem, não vou vir com muita frequência. Porque se eu fizer, vocês vão pensar que eu tenho uma agenda. Eu vou deixar vocês me buscarem. Pessoal, quando vocês oram de manhã, dizem, Senhor, eu quero servir. Deus vai responder essa oração como se você orasse. Você estaria comigo. Você me abençoaria. Você ajudaria meu problema. Você resolveria meu problema. Você, eu, 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 egoísta. Pare por um segundo porque Deus conhece suas necessidades. Pense nos outros e diga, Senhor, você poderia me fazer uma bênção.